Boa noite a todos, colegas. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia Raup, eu sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e iniciaremos agora, então, a palestra Implantação de Práticas Integrativas e Complementares dos Municípios. Por onde começar? Em mais uma atividade promovida pelo nosso Conselho, para atualizar os conhecimentos de toda a categoria farmacêutica. Nessa oportunidade, então, serão abordados os primeiros passos para um projeto das Práticas Integrativas e Complementares nos Municípios, as legislações relacionadas, o papel do farmacêutico na equipe e a assistência farmacêutica em PICS. Para saber mais de algumas capacitações programadas pelo Conselho, dá para entrar no nosso site e nas redes sociais. Inclusive, eu já vi aqui que está conosco na sala a nossa chará, a minha chará, né? A Letícia Cris, que vai dar a palestra no dia 5, né, Letícia? Antes da palestra, então, só alguns recadinhos importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem, então, seus nomes completos ali no chat, que aparece ao lado, para que a gente possa fazer a conferência dos participantes e também para gerar o certificado que vocês vão ter disponível após o evento no acesso restrito. Pedimos também, como a Chayane já pediu anteriormente, né, que os microfones, eles fiquem no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos, então, que essa apresentação, ela está sendo gravada e que vai ser disponibilizada amanhã no acesso restrito. Anotem as perguntas, então, que ao final nós vamos abrir para as dúvidas, né? Hoje a gente tem um teto aí das 20 e 30, qualquer coisa, se alguma das, se tivermos muitos questionamentos, a gente combina depois, de repente, até de retornar através de e-mail. Para organizar as falas, então, após o pedido do palestrante, quem tiver alguma pergunta, se inscreva que nós vamos seguir a ordem do chat. Agora eu vou passar, então, a palavra às farmacêuticas que vão conduzir a palestra. A Fabiana, minha colega de faculdade, né, Fábio? Janaine Martins também, essa aquariana aí. Muito obrigada, então, pela disponibilidade de vocês. Agradeço também, representando a diretoria do Conselho Regional de Farmácia e a todo o público que nos acompanha. Esperamos que os debates sejam proveitosos e que possamos aprender juntos. Um ótimo evento a todos. Obrigada, Ale. Então, pessoal, eu vou falar primeiro, depois eu vou chamar meus colegas para dar depoimento, para ilustrar que é possível, né, a gente implantar nos municípios e que muitos desses municípios que tem hoje, deixa eu botar no silêncio isso aqui, eles têm a participação ativa do farmacêutico na implementação dessas práticas integrativas. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu deixar na primeira página, já deixei. Tá. Eu não enxergo, tá, gente? Não enxergo vocês, nem eu. Só enxergo a minha tela. Então, eu peço que quem tiver perguntas, para não perder o fio da meada, não esquecer da pergunta, escreva ali no chat, que depois a Chayane vai passar no final as perguntas para a gente responder. E alguma coisa que já possa ser respondida, que seja mais simples, o pessoal do GT, do GTT de PIX, também pode ir respondendo para vocês por escrito, aí no chat do evento. Tá bom? Então, o nosso tema hoje é implantação de PIX nos municípios, por onde começar? Meu nome é Janaine Ramos Martins, eu quero apresentar aqui, que eu estou representando o GTT de PIX, né, que agora a gente não tem nem foto da reunião, porque a reunião é só virtual. Então, faço parte desse grupo técnico de trabalho que auxilia a diretoria nas questões relacionadas às práticas integrativas. Eu sou terapeuta floral, fitoterapeuta e homeopata, a Lívia, que é homeopata e fitoterapeuta, a Fátima, que é homeopata, que é farmacêutica antroposófica e aromaterapeuta, a Clara Lia, que é terapeuta floral e reikiana, e o César Augusto, que é aromaterapeuta, terapeuta floral e homeopata. Então, a gente sempre tenta resolver as questões das diversas práticas integrativas, quando chegam questionamentos lá pra gente, né. Ah, e a Zéma nos auxilia nesta reunião, né. Eu perguntei, tu tem alguma pique pra eu falar? Não, eu sou só bruxa mesmo. Então, todo mundo aqui é bruxo, tá. Eu sei que tem vários bruxinhos aí assistindo também, que adoram essas alquimias aí naturais, e hoje a gente vai falar sobre como colocar isso no nosso município. Tá, então, eu sou graduada desde 97 pela URGS, e na faculdade eu já saí com a capacitação em homeopatia e fitoterapia. Depois eu fiz um curso de formação em terapia floral, e depois veio a especialização pra cá, do Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, em parceria com a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e eu fiz aqui, em Porto Alegre, essa especialização. E, dentre outras coisas, eu já fui presidente da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares do CRF, e hoje eu tô como vice do GTT, que hoje mudou um pouco a organização, assim, hoje não se chama mais comissão, se chama Grupo Técnico de Trabalho. Também participei do GT de Florais, do Conselho Federal de Farmácia, que propôs a resolução pra regulamentar a terapia floral como área de atuação nossa, e participei também do grupo de trabalho de terapia floral da Secretaria Estadual de Saúde, onde a gente criou uma nota técnica pra implementação da terapia floral nos municípios. Depois eu vou mostrar pra vocês. Também participei da Fundação da Liga de Espiritualidade e PIX em Saúde da UFCSPA, antes de eu sair de lá, que eu tava fazendo mestrado em patologia, onde eu também fiz na área de fitoterapia. Trabalhei com ginkgo biloba pra linfoma. E também atuei no município de Esteio, no Centro de Referência em Práticas Integrativas, atendendo clinicamente com homeopatia, fitoterapia e terapia floral. Então, é só pra vocês saberem, assim, da onde eu saí, né, e o que que eu tenho a ver com a saúde pública. Tá? Então, gente, pra gente começar a falar sobre o que que deve considerar, quando a gente pensa, assim, puxa, mas o município poderia ter uma política municipal de práticas integrativas, a gente tem que partir da política nacional. Ela foi lançada em 2006, a PNPIC, a gente pode entrar no site lá da Anvisa, do Ministério da Saúde, e baixar em PDF. Tem várias explicações, vários fundamentos, né, quando foi lançada em 2006, só tinha cinco PICs, hoje a gente tem 29, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, uma das coisas que deu origem à PNPIC, que a gente deve se orgulhar disso, foi o relatório da primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que enfatizou a importância da ampliação do acesso a medicamentos fitoterápicos e homeopáticos no SUS. Ou seja, essa reunião foi em 2003, a política nacional foi lançada em 2006. Antes disso, os municípios, por ser descentralizado, né, por ser municipalizado, os municípios têm autonomia para implementar, mesmo antes de existir essa política nacional. Então, ali no Centro de Saúde Modelo, depois a Lívia vai falar pra gente sobre a experiência dela, ali já tinha, muito antes de 2006, homeopatia, acupuntura e fitoterapia. Tá? Mas aí agora, o que que muda? Agora eu tenho, no sistema do SUS, como registrar esses procedimentos que eu faço. Antes, talvez entrasse como outros. Hoje, tem lá um numerozinho registro pra eu botar que eu atendi em acupuntura, que eu atendi em homeopatia, que eu atendi com reiki. Tem um numerozinho lá pra entrar e pra poder mensurar isso. E mostrar, puxa, antes de ter reiki, a gente gastava muito com, sei lá, chutar, tá? Com antidepressivos ou com analgésicos. Aí agora, depois, aí vão fazer lá um trabalho pra cruzar esses dados e ver o que que pode ter contribuído pra diminuir a sensação de dor das pessoas. Pode ser o reiki, pode ser, sei lá, um alongamento que botaram na UBS. Não sei, mas agora a gente pode ter esses dados registrados. Tá? O conceito, então, de práticas integrativas e complementares, ele foi criado com a PNPIC, tá, gente? Antes a gente chamava muito de práticas alternativas ou medicina alternativa. A gente não usa esse termo. Eu peço, pelo amor de Deus, que vocês não usem nos projetos que vocês vão criar, porque esse termo se tornou pejorativo, porque quem combate esse tipo de prática mais natural, mais integral, né? Eles usam dizendo que a gente vai dizer pra pessoa ah, não faça cirurgia, porque eu vou te dar umas gotinhas. Ah, não toma antibiótico, vou te colocar uma agulha. Não, ninguém nunca fez isso. Então, o termo estava errado mesmo, porque não é alternativa. Alternativa significa uma ou outra coisa. E, na verdade, ela é complementar. Elas podem se complementar entre si. Eu posso usar o meu pati, fitoterapia, acupuntura e terapia floral. Ou eu posso complementar o tratamento de um câncer, por exemplo, que uma pessoa tá fazendo a quimioterapia, tá fazendo a radioterapia, e ela pode tomar alguma coisa pra melhorar o emocional, porque a gente sabe que isso influencia diretamente na recuperação da pessoa. Então, a gente pode complementar tratamentos convencionais, não são tradicionais. Tradicionais é essas práticas aqui, que é tradição, né? A outra medicina foi com uma convenção de que aquilo lá que era o aceito. Isso aí é um termo que a gente tem que usar também. Tradicional, pra nós, é a medicina indígena. Essa é a tradição. Lá na China, é a medicina tradicional chinesa. Lá na Índia, é a Ayurveda. Então, isso é tradição. A medicina que é hoje a convencional de que é aceita, é acerta, é a medicina, ela foi uma convenção, né? Então, gente, esses procedimentos, esses recursos terapêuticos, eles englobam sistemas médicos complexos ou recursos específicos terapêuticos, isolados, né? Por exemplo, a Ayurveda é um sistema médico, é uma coisa que compreende várias práticas. A antroposofia também, a homeopatia também, né? Medicina tradicional chinesa, acho que eu não falei, também. Então, não é só uma coisa que tem a ver. São várias, então, algumas são recursos e outras fazem parte de um sistema mais complexo, tá? Que a Organização Mundial da Saúde chama de medicina tradicional e complementar barra alternativa. Em inglês, eles usam ainda, tá? Que é MCA, Medicina Complementar Alternativa. Mas a gente aqui no Brasil não usa esse termo. A gente usa integrativo e complementar. Integrativo porque considera a pessoa como um todo, de modo integral, não considera só o físico, considera a pessoa nos seus aspectos mental, físico, emocional, espiritual, né? Então, não vai considerar a pessoa só como um corpo. Ela vai considerar os outros processos. E visa, essas abordagens, elas visam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, que é isso que a medicina convencional perdeu muito, né? De fazer questão de não manter um vínculo com o paciente. E isso, as pessoas começaram a sentir falta. E por isso, outros profissionais de saúde, não médicos, começaram a ganhar espaço. Fisioterapeuta é um cara que não vai dar um terapeuta. Ele fica ali, ele trabalha no corpo da pessoa, é individualizado, ele toca. Quanta pessoa não tem mais isso, né? Na medicina convencional. Farmacêutico, tá lá na farmácia, as pessoas vêm se confessar, conversar. Quando eu trabalhava em Viamão, tinha uma senhora que ela vinha da parte rural de Viamão, vinha pra cidade pra comprar os medicamentos. Ela ficava a tarde inteira na farmácia conversando comigo. Uma vez eu me lembro que ela comprou 20 pinças de tirar a sobrancelha. Pra ter a desculpa de ficar lá conversando, porque alguém que dava atenção pra ela, olhava no olho dela, conversava sobre as questões que ela tinha. E isso as práticas integrativas e complementares resgataram. Tá? E integração do ser humano com o meio ambiente e com a sociedade. Tá? Então, os pontos compartilhados pelas PICS são a visão ampliada do processo de saúde e doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente o autocuidado. Que é algo que também a gente se perdeu muito, né? Na medicina convencional, de mostrar que a pessoa faz parte do seu tratamento. Ela tem responsabilidade sobre aquilo ali. Então, a gente vê muitas pessoas hoje dizendo assim, meus parentes, tá? Meus familiares. Ah, tu tá te cuidando, tia, que ela é diabética. Tô, tô tomando a medicação. Mas tá enorme de gorda e não muda um milímetro a sua alimentação. Come bolo, come sobremesa, come um monte de carboidrato. Mas acha que se cuidar é só tomar medicação e não mudar nada dos hábitos, né? Então, isso é a pessoa ser participativa, ela entender o processo que tá acontecendo com ela, o porquê que é importante ela mudar os hábitos. Isso tudo é muito trabalhado dentro das práticas integrativas. Então, a gente considera a pessoa na sua singularidade, a pessoa é única, singular, o processo dela é dela, né? Não é um bastantão pra todo mundo. A complexidade, as pessoas não são só um corpo físico, né? Isso entra junto à integralidade, que é considerar a pessoa como um todo. E também integrar as áreas de atuação. A pessoa, as PICs, elas integram o nosso corpo, né? Porque na medicina convencional, a gente foi muito esquartejado, né? Uma pessoa, tu vai lá, é o especialista no joelho esquerdo, porque o do joelho direito é o outro especialista. É o cara só do ombro, né? A pessoa, parece que ela só tem aquilo ali, mas tem uma pessoa grudada nesse ombro. E aí? E as práticas integrativas também integram as especialidades em saúde. Então, um farmacêutico vai atender a pessoa e vai dizer, é importante a senhora ir ao nutricionista. Isso que a senhora tá fazendo tem que mudar a sua postura, quem sabe a senhora vai ao fisioterapeuta. Então, a gente também tem que integrar as especialidades, né? A gente divide as práticas, não são exclusivas de uma profissão, né? Elas podem ser exercidas por vários profissionais. E também essa coisa da necessidade da equipe multiprofissional, que é bem importante. Quem sai ganhando? A equipe e o paciente. E a inserção sociocultural também. Não posso inventar pro cara fazer uma coisa que na cultura dele ou na religião dele não é aceita, tá? Não posso... Eu tenho que respeitar a cultura da pessoa, tá? Então, eu já falei sobre isso, né? A gente explicar os processos de adoecimento pra pessoa. É muito importante a pessoa se sentir pertencente e ativa naquele processo, né? E isso mostra, através de estudos, que essas abordagens contribuem pra ampliação da corresponsabilidade dos indivíduos pela sua saúde e contribuindo, assim, pro aumento do exercício da cidadania. A gente vê que as pessoas que estão nessas oficinas, que participam de grupos, de terapia comunitária, de dança circular, de orto medicinal, elas se sentem participativas, pertencentes, e elas fazem propaganda pra todo mundo, que é em todo mundo. Vai lá, que lá na UBS tem yoga. Tu tem que fazer, tu vai adorar. Então, as pessoas chamam os outros, né? Porque se sentem fazendo parte daquele grupo. Então, hoje a gente tem, a gente só tinha cinco, né? A gente tinha a medicina tradicional chinesa, na figura da acupuntura, a homeopatia, fitoterapia e plantas medicinais, medicina antroposófica e crinoterapia ou termalismo social, que pra quem não sabe é o uso de águas termais nos tratamentos. A gente só tinha esses em 2006. Em 2017, aumentou, aumentaram mais 14 práticas. Em 2018, mais 10 práticas. Hoje a gente tem 29 práticas integrativas reconhecidas pela política nacional de práticas integrativas. Isso não impede que os municípios tenham outras práticas, né? Ou não atendam a todas, né? Que escolham algumas e coloque alguma que não tenha aí. Mas, respaldo, eu quero colocar essas práticas. Por quê? Porque é previsto na Política Nacional de Práticas Integrativas. Aqui está toda a fundamentação e eu quero que tenha aqui no meu município. Aqui do lado, um cartaz, né? Da primeira fase da PNPIC, fazendo propaganda, porque a gente tem que mostrar pro usuário que tem, que existe, pro usuário e pros profissionais de saúde. Porque é muito feio, né? Já aconteceu de uma aluna minha pedindo concessão pra mãe dela receber reiki, ela sabendo que tinha reiki, e as pessoas responderam pra ela que não sabia o que era isso. Se tu trabalha lá, oi? Tu trabalha aqui? Aí a gente acha também que pode ser que a pessoa não acredite e diz que não tinha, mas a gente foi conversar lá sobre isso, perguntar, né? E eles falaram que tem, sim. Então a gente tem a nossa política estadual de práticas integrativas e complementares desde 2013, aqui no Rio Grande do Sul. E ela já previa todas essas práticas aí, muito antes da política nacional já ter 29 práticas. Tá? Ali do lado botei um chimarrão enfeitado com umas flores, né? E na verdade era só pra dizer, não façam isso. Flores também podem ser tóxicas. Eu vi uma aluna minha que postou no Instagram um chimarrão cheio de azaleia. Azaleia é tóxica. Não é porque é flor que não pode ter veneno. Tá, gente? Faça favor. Tá? Querem enfeitar, botam os bonequinhos. Não sei por que que gostam. Já vi com caminhos de coco. Meu irmão disse, pra que isso? Não sei. Eles enfeitam, tem que botar... Oi, Jana. Tá no mudo. É, entrou sozinho. Onde que parou? Coloca ali que eu te falo. Parou nos enfeites aí. As flores. Tá. O que eu falei... Não sei por que que ele saiu ali. O que eu falei era isso. Que não é pra enfeitar com flores, que elas podem ser tóxicas. Não sei por que que as pessoas enfeitam chimarrão. Tudo bem, tudo é válido. Toda forma de amor vale a pena. Mas, coloquem, se vocês quiserem colocar flores, flores que vocês sabem que não são tóxicas. A Zaléia não pode. Era isso que eu tava falando. E a PEPIC-RS, né? A Política Estadual do Rio Grande do Sul, prevê convênio com farmácias locais pro fornecimento de insumos. Também. Ali tem também as diretrizes pra implementação de cada prática. Tá? Então, é interessante também dar uma olhadinha. Tá? Então, vamos falar sobre, exatamente, a orientação aos municípios pra colocar as práticas integrativas. Então, a gente tem um manual, que depois eu vou falar ali o caminho pra vocês baixarem também. Mas, a elaboração e a implementação das PICs, ela pode ser feita através de um projeto, né? Que tem que ser apresentado e pactuado na rede de serviços. Não precisa ser muito complexo, nem muito burocrático. mas que diga o que vocês pretendem colocar nesse município, né? É válido que quanto maior a participação das pessoas, tanto dos profissionais, quanto dos servidores, quanto dos gestores e da população, é mais fácil que tenha sucesso esse projeto. Porque não adianta vocês inventarem uma coisa lá super inédita, e vocês não vão ter os insumos, vocês não vão ter estrutura, ou não vão ter profissionais pra atuar. ou a população não aceitaria. Então, colocar uma coisa muito diferentona, que a população não tem familiaridade com aquilo, pode assustar, e a pessoa não vai querer fazer um negócio lá que ela nunca viu. Tá? Então, é importante na fase de diagnóstico do município, fazer uma pesquisa, mapear quais os profissionais que tem um município que já tem alguma capacitação em práticas integrativas. Dessas 29. Fazer um questionário. Pode ser um questionário bem simples, e colocar, você sabe o que são práticas integrativas, sim ou não? Você tem alguma capacitação em alguma prática integrativa? Ou você já fez uso? E qual prática você usou? E qual prática você tem capacitação? O que que houve? Saiu de novo? Não. Tá normal. Tá normal? Tá. É que eu não enxergo nada, gente, só os barulhinhos. Bli, 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 bli. Tá. Então, verificar também se já tem no município alguma UBS que... ou uma UPA, sei lá, que já oferece alguma coisa. Às vezes, gente, o pessoal daquela região ali, por exemplo, tem duas pessoas que são reikianas, e eles se oferecem para aplicar. E eles fazem ali informalmente a aplicação na população em quem quer. Alguns, às vezes, indicam óleos essenciais ou indicam alguma coisa para a pessoa usar e já está atuando com o Pix e as pessoas vão falando umas para as outras. Puxa, melhorei tanto com aquele negócio lá que a menina me aplicou. Um aurículo, que também é uma coisa fácil de ter gente qualificada, que tem o curso aquele do Ministério da Saúde. E aí a pessoa diz assim, ah, tal, eu vou... O gestor lá do local, o coordenador daquela unidade, diz, tá, tu vou te dar o horário da quarta-feira à tarde. Quem quiser, tu pode aplicar. E aplica nos colegas, aplica nos usuários que quiserem. Então, às vezes, já tem alguém atuando. A gente tem que fazer essa verificação, né, para fazer esse projeto aí bem robusto. Mapear, então, os profissionais que têm o interesse em aprender, porque pode não ter ninguém, mas pode ter os caras super felizes que querem fazer um curso dessa área, que adorariam atuar nesse serviço. Então, fazer uma pesquisa de opinião sobre o interesse de cursos em PIX e quais seriam essas PIX. Vocês podem fazer um levantamento ao mesmo tempo do que seria viável na estrutura que tem no município, começar com práticas integrativas mais simples, que não requerem muitos insumos, nem muita estrutura, marca, essas coisas, e ver, assim, o que seria interessante trazer algum profissional ou convidar alguma entidade para fazer um treinamento lá para esses profissionais que têm vontade de se capacitar. É importante também que o núcleo responsável pela condução do projeto de implementação conheça as necessidades locais e as vulnerabilidades que podem ser descritas por meio das condições de vida, condições de saúde, perfil epidemiológico da população de determinado território. Não adianta? Tem que ver, assim, ó, o que mais a gente sai aqui na farmácia? É antidepressivo, remédio para dormir e analgésico, anti-inflamatório. Muito, isso gera um custo enorme para o município. Sai muito, sai que nem feijão com arroz. Então, isso é um argumento no meu projeto que eu posso implementar práticas integrativas que têm lá estudos de outros municípios ou algumas pesquisas, artigos científicos que mostrem que esse tipo de prática diminui o consumo, a necessidade de medicamentos controlados, de medicamentos para dor. Então, vocês vão ter argumentos porque a população de vocês está carente disso. Agora, se é uma população que tem mais vermes ou tem mais problema de pele, sabe, mais parasita, é diferente. Vocês têm que abordar o projeto dentro da necessidade do município, daquela população e da região também. Uma coisa é no centro da cidade, outra coisa é a UBS lá da área rural. Então, vocês têm que ter argumentos para colocar as necessidades e ter dados para isso. Verificação do interesse da população também pode fazer um questionário simples com linguagem popular, perguntar se as pessoas compreendem o que são práticas integrativas. Vocês podem fazer palestra para mostrar para a população. Eles não sabem, às vezes, o que quer dizer práticas integrativas, mas eles tomam chá, eles já fizeram uma massagem, eles já ouviram falar de acupuntura, alguém já botou a sementinha, que é assim que eles falam da aurícula, já botaram a sementinha na minha orelha, diminuiu muito a minha vontade de comer, de ansiedade, eu dormi melhor. Então, fazer um questionário que eles possam responder para mostrar, para vocês terem dados do que as pessoas estariam mais dispostas a receber e não precisa começar com tudo, pode fazer um projeto que vai começar com tal prática, com duas, que são mais viáveis no momento e depois, conforme a necessidade, pode ampliar, fazer adendos a esse projeto. Então, valorizar a cultura e a identidade local e aplicar as práticas de acordo com as potencialidades do território. Também, identificar os conhecimentos tradicionais da comunidade, né? Quantas comunidades, dependendo da origem, se é de origem alemã, se é de origem italiana, se é indígena, tem as suas plantas de uso, tem o seu jeito de, seus conhecimentos tradicionais, que são passados de boca a boca. Então, por exemplo, talvez seja mais aceito, eu tive uma paciente que era bem de origem alemã, ela sabia muito de planta. E é uma característica da comunidade alemã, da comunidade indígena também, de saber o uso das plantas. Então, seria muito legal, de repente, implementar plantas medicinais ou fitoterápicos, porque seria bem aceito naquela população. E também ver quais as plantas que elas mais utilizam, né? Porque aí a gente vai dar uma orientação correta da quantidade, do preparo, né? Não vai a pessoa tomar a rodo, assim, ah, eu tomo chá de camomilo o dia inteiro pra me acalmar, tomo por água. Não, é assim, ah, não tá fazendo certo, não é pra tomar por água, água é água, né? Então, para além dos serviços de atenção básica, também é interessante realizar o diagnóstico relatado anteriormente nos serviços de média e alta complexidade, né? Porque, quem sabe, a gente possa implementar nos hospitais, né? Tem hospitais já, Santa Cruz, tem um hospital lá, universitário, acho que pertence à universidade, que tem aromaterapia na sala de cirurgia, sabe? Na sala de espera, a gente pode botar um difusorzinho para as pessoas ficarem mais calmas, a pessoa está ali esperando, está nervosa, né? Então, vários detalhes, assim, podem fazer diferença. Identificar a existência ou a necessidade de locais adequados, como salas, biombros, macas, lavabo, então a gente tem que pensar nisso, né? Se eu vou implementar acupuntura, eu tenho que ter maca, eu tenho que ter um lugar para a pessoa lavar as mãos nessa sala, a pessoa vai aplicar, eu tenho que ter descarte de perfuro cortantes, eu tenho que ter um biombo, porque a pessoa vai ter que tirar pelo menos parte da roupa para acessar os pontos. Eu não posso botar uma pessoa do lado da outra que nem se conhece, é feio, né? Então, nem que seja um biombo, uma cortina, tem que ter para separar. Então, esses detalhes tem que pensar, né? Se eu quero fazer yoga, será que eu vou ter que ter um tapetinho ou vou ter que ter um colchonete, uma sala, tem uma sala grande para fazer yoga, agora está na pandemia, será que dá para fazer coisa de grupo e se dá, com o distanciamento correto e usando máscara, quantos dá para botar em uma sala? Então, a gente tem que fazer esse levantamento, pensar, fazer a reunião e todo mundo falar tudo o que pode acontecer assim que tem que pensar, né? Mas, por exemplo, se eu vou fazer aurículo, eu preciso de uma cadeira só para sentar a pessoa, eu preciso de álcool para limpar a orelha, uma pinça e as esferas. Então, eu tenho que pensar nisso, eu vou fazer as esferas, vou comprar o esparadrapo, vou montar, que tem aquele moldezinho que dá para fazer, se é mais barato, mas vale a pena? Ou será que é melhor comprar pronto, que também não é muito caro, fazer licitação, de repente, se é barato? Ali é um exemplo do município de Saara, em Santa Catarina, antes da pandemia, e ali o município de São Domingos aplicando o reiki, também em Santa Catarina, durante a pandemia. Então, o reiki é um que dá para aplicar. E cromoterapia também é fácil de implementar, precisa das luzes, né? Mas precisa de uma maca, e uma sala que dê para ficar escura, para botar as luzes. Então, cada uma que vocês pensarem, vocês têm que ver qual a necessidade de infraestrutura. Aqui, quando eu atendia no município de Esteio, essa era a sala de homeopatia, fitoterapia e terapia floral. Aí, eles fizeram uma decoração, tudo mais, isso aqui, tudo baratinho. As pessoas fizeram por gosto, de querer fazer um clima, e, sabe, as pessoas chegavam lá, ficavam encantadas, elas ficavam olhando. Isso aqui é feio de isopor, essa mandala. Então, a criatividade, né, não sai caro. Ela imprimiu no computador, na impressora colorida, e colou no isopor e pintou as bordas com tinta guache. Saiu caríssimo. Ah, esse Buda que tem que ir atrás de gesso foi ela que pintou. Ela pintou várias imagens de várias coisas, assim, de Buda, de Ganesha, mas é porque a coordenadora queria, ela queria enfeitar, ela fez essas coisas com miçanga, que tinham umas cortininhas penduradas. Isso aqui não é um papel de parede, isso aqui ela fez impresso no computador, é um monte de folha de ofício que ela colou uma na outra e passou cola, assim, por fora também pra meio impermeabilizar. Essa mesa, esses computadores tudo foram trazidos de outras salas, só nas salas que precisavam de computador, né, na sala de yoga não tem computador, tem um computador coletivo, tinha lá, né, um computador coletivo na recepção, que era pro pessoal do reiki, da yoga, da massoterapia, eles colocavam lá, depois eles lançavam os atendimentos depois de acabar. E, claro, na sala que eu atendia, como eu tinha que estar ali com o prontuário da pessoa, olhar o que ela tomava, que exames que ela fez, o histórico, eu tinha um computador ali na sala. Então, não precisa também ter vários. E essas mesinhas, ela disse que era de 1980, inclusive ela tinha umas pernas curtas, tiveram que aumentar, assim, um pedacinho da perna, e eles pintaram de branco umas mesinhas antigas que estavam lá num depósito do município. Mesas velhas que foram substituídas. Então, foi feito assim, na boa vontade, né, e com uma coisa bonita que todo mundo olhava, achava coisa mais linda. Também não precisa ter enfeite, né, gente? Precisa ter pessoal pra atender, e com carinho e dedicação. Mas eu tô dando exemplos. Aqui, ó, um hospital lá de Minas Gerais, da UFMG, os funcionários do hospital, que isso também é importante, atendimento às pessoas da linha de frente, o pessoal que tá lá é muito estressante, certas unidades, né, que atendem pessoas mais carentes ou com casos mais graves. Então, aqui eles estão fazendo yoga na parte do relaxamento, o que tem que pensar? Eu tenho espaço pra isso? Eu tenho cocionetes? Eu só não vou deixar, deitar no chão puro pra fazer yoga? Né? Então, ah, e outra coisa, vocês não têm o espaço, mas quem sabe tem uma associação do bairro, dos moradores do bairro, uma igreja que tem um salão de festa, que poderia fazer uma parceria com o município, que essa aula de dança circular, de terapia comunitária, de yoga, pudesse ser lá, porque lá tem mais espaço, as pessoas podem ficar mais espaçadas, mais separadas, né, mais distanciadas. Então, nada impede de vocês fazerem parcerias também com escolas, com instituições, né, com associações, pra fazer essa parceria e poder implementar certas práticas. E a fase de implementação, então, tem que fazer o diagnóstico, né, depois de fazer essa fase, aí vai, tem que sistematizar essas ações que serão feitas em um documento, em conjunto com os atores sociais e institucionais que foram implicados nessa ação. Então, vocês vão fazer todo esse controle, né, pra ver como é que tá o andamento, pra vocês terem argumentos, porque a gente sabe, às vezes muda o governo e o outro governo não é simpatizante das PICs. Se vocês têm tudo regularizado, tem tudo, assim, registrado, vocês têm argumentos pra manter aquilo que tá dando tão certo. E aí, o cara não vai querer ser impopular de tirar algo que a população tá gostando tanto. Né, então, a gente tem que sempre pensar em registrar tudo. A regulação, a regulamentação das PICs estimula uma organização de oferta delas e dos serviços em rede, pode ocorrer por meio de uma norma do serviço no qual serão ofertadas as PICs, um ato institucional do gestor municipal estabelecendo normas gerais pro desenvolvimento das PICs em consonância com a PNPIC, ou uma política municipal com trâmites legais próprios que pode ser apresentado no Conselho Municipal de Saúde, ser levado à Câmara de Vereadores, é Câmara de Vereadores? Ah, para os vereadores. E aí, eles aprovarem isso, né, que é bem, que aí pode ser registrado até como uma lei municipal que criou essa política de práticas integrativas e é uma coisa mais sedimentada. Tá? Afim de sensibilizar, então, os trabalhadores da saúde sobre o tema, é interessante sensibilizar eles, trazer esses servidores para essa discussão do contexto e pactuar as ações relacionadas às PICs a serem desenvolvidas nos serviços de saúde. Também é aconselhado que tenha atividades em educação permanente em saúde, né, e que comece a ter palestra, trazer profissionais para falar, trazer casos de outros municípios como convidados para falar para essa, para esse pessoal, para sensibilizar também o, além dos, eu já dei palestra ali no Centro de Saúde Modelo, ao convite de uma pediatra, porque ela disse que queria falar sobre essas práticas integrativas no controle da obesidade infantil, que ela estava apavorada com quantas crianças obesas estavam chegando. E a palestra era aberta para quem estivesse lá, quem estava esperando seu atendimento, que estava na sala de espera, eles chamavam, além dos profissionais de saúde que trabalhavam ali, os usuários que estavam presentes naquele momento eram convidados no corredor, na sala de espera, vocês querem assistir uma palestra enquanto vocês esperam e eles entravam e assistiam juntos, então foi bem legal, porque também integrou os usuários com os profissionais de saúde daquela unidade. As ações de divulgação para os profissionais e para a população poderiam ser realizadas pela mídia, através de, pelo computador, por e-mail, por folders, cartazes, entre outros, é importante que os profissionais se envolvam nisso, porque é muito chato assim quando a pessoa pergunta, que nem eu falei, e o profissional de saúde diz, eu não estou sabendo disso. Até invalida um pouco, assim, parece a pessoa ficar meio desconfiada, como assim? Então, o cara não sabe que tem isso aí. Realizar o registro do serviço no sistema de cadastro, né, e definir metas, objetivos, um cronograma e os responsáveis por cada execução. Isso ajuda a que o projeto vá adiante, que tenha fundamentação. Para oficializar o início do processo de implantação, é importante uma discussão sobre as diretrizes de ação para promoção, sensibilização e apoio às PICs. Sugere-se, então, um encontro com os profissionais e gestores com o objetivo de divulgar a regulamentação e conhecer os novos fluxos institucionalizados para que todos estejam comprometidos com o processo. Já que os espaços coletivos são uma estratégia de democratização das relações, garantindo aos trabalhadores o acesso à informação e o tempo necessário aos processos de discussão, deliberação e planejamento. Então, é muito importante definir as normas de, as formas de monitoramento e avaliação dessas ações, se deu certo ou se não deu. Fazer uma reunião de lições aprendidas, a gente tem que pensar que aquilo lá não deu certo, tem que ser feito diferente. Então, quando a gente for implementar uma PIC, tem que pensar em tal coisa, teoricamente, os municípios teriam que fornecer os insumos que são indicados no município. Então, preferencialmente, seria importante que se eu indico fitoterápico, eu tenha os fitoterápicos na farmácia municipal. Se eu indico florais, eu teria que ter os florais para fornecer, a homeopatia é a mesma coisa. Só como a gente sabe que não é uma realidade de todos os municípios dessa possibilidade, nas políticas, nas práticas, nas políticas municipais e nacional e estadual, prevê que pode ser feito um convênio com farmácias locais para fornecer esses insumos, tá, quando não é possível, ou temporariamente, até que seja possível adquirir os insumos, tá. Lá em Esteio, onde eu atuei, não era fornecido, não tinha convênio, então, na verdade, não era uma população carente, né, era uma população que tinha condições de comprar. Lá em Juí também era assim, que as minhas alunas lá do, da unidade básica de saúde da área rural, acho que era o nome da unidade, elas indicavam florais e homeopatia, mas não tinha fornecimento do município, eles perguntavam, quando eles atendiam, ah, se eu receitar para a senhora um floral, a senhora tem condições de mandar fazer na farmácia? Aí a pessoa respondia sim, aí me perguntavam, não, em torno de vinte e poucos reais, não, eu posso. E aí eles adoravam e foi, até eles publicaram numa revista a experiência lá de Juí, foi um exemplo para vários outros municípios, eles deram um jeito, ficar sem implementar, eles não ficaram, né, até tem, eles compraram cinco profissionais de saúde de várias profissões lá, eles compraram um kit de florais de San Germain, que era o mais barato, hoje tem, tá mais fácil ainda, porque tem o kit com as mini florais, né, de 5ml, que é o mais barato ainda, e eles compraram e eles faziam assim, eles indicavam os florais de bar, e depois eles diziam, a pessoa ir lá na farmácia, mandava fazer, eles acrescentavam depois as essências de San Germain, que eles queriam indicar para os pacientes. Imagina, na, do pessoal da área rural, e que pode ser considerada, uma pessoa que não vai entender isso, eles amaram, eles adoram, eles são muito gratos lá para a equipe que fez isso. E lá em Esteio, o que eu fiz? Eu fui nas farmácias de manipulação, conversei pessoalmente com cada farmacêutico das farmácias, e as farmácias ofereceram descontos para quem tivesse a receita, o receituário do município. Então, tinha parceria, principalmente uma farmácia que tinha mais essências, né, que o pessoal ia mais, era mais perto também da unidade. Posso fazer uma pergunta, Janaína, a respeito dos florais, ou pode deixar para o final? Pode ser no final, para todo mundo perguntar junto, pode escrever para não esquecer ali no chat. Tá bom. Tá? Tá. Então, a gente tem um jeito, a gente acha um jeito de fazer, quando a gente quer, a gente acha um jeito, e isso pode ser de grande retorno aí para, para os farmacêuticos também, né, porque são da equipe de compras, muitas vezes, de aquisição desses insumos. Esse manual aqui, é da onde foi tirado esse resumo, tá, que fala da implantação dos serviços em PIX, e aqui eu botei o link, depois quem quiser esse material, for entrar lá para tirar, para emitir o certificado, vai ter esse, em PDF, vocês podem clicar ali e baixar no, no computador de vocês. Tá? Tem todos os detalhes. Sobre financiamento, não é uma área que eu possa falar muito, né, porque eu não, não trabalho diretamente com isso, mas essa portaria ministerial, aí não estou enxergando porque tem um negócio na frente, 3992, acho que é, de 28 de dezembro de 2017, prevê ali como pode ser feito programar o financiamento das PIX, lá em Esteio era usado o orçamento da atenção primária. A unidade de atenção em PIX era ligada ao CAPS, era vinculada ao CAPS e, e as necessidades de papel toalha para, para usar, por exemplo, para secar as mãos, mas também para, na massagem, né, usavam óleo ou creme para fazer a massagem, esse também era fornecido e isso, esses tipos de insumo não tinha muitos, as agulhas de acupuntura e as esferas eram compradas com o, com o orçamento da atenção básica, tá? Então, gente, como que eu vou fundamentar? Porque sempre que tem um projeto de luz, sempre tem alguém das trevas que tenta derrubar, isso é fato. Então, vocês vão ter que fazer esse projeto argumentando, né, e convencendo os gestores de que vale a pena implementar e de que isso vai ter um retorno muito bom para o município. como que a gente vai convencer, né, a gestão a aceitar? Então, em primeiro lugar, se baseando na PNPIC, porque ali também cita várias legislações relacionadas e tem toda uma argumentação a nível nacional do Ministério da Saúde que vai falar dessas práticas e de como elas podem ser utilizadas, tá? Esse, essa portaria aqui de 2009, ela fala sobre os direitos e deveres dos usuários de saúde e diz que é direito da pessoa na rede de serviços de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em função de idade, raça, cor, orientação sexual, religião, brará, brará, e no item 11, é o direito à escolha de alternativa de tratamento quando houver e à consideração de recusa do tratamento proposto. Então, é previsto numa lei algo que a gente pode dizer que está falando também das PICs, porque existe uma alternativa a esse tratamento, por exemplo, em vez de trabalhar minha dor com alopatia, eu poderia tratar com homeopatia essa dor crônica que eu tenho no corpo, nas minhas costas? Poderia. Então, se houver, se um usuário teoricamente entrasse na justiça e exigisse que queria um tratamento de práticas integrativas e tenha essa PIC, prevista lá pelo Ministério da Saúde, teoricamente, ele teria que ganhar do município esse tratamento, mesmo que pagasse em particular para ele ir num consultório e recebesse o reembolso, alguma coisa assim. Tá? Então, tem essa legislação aqui. Além disso, né, gente, cursos para gestores e profissionais de saúde tem gratuitos no AvaSUS, que é a plataforma do Ministério da Saúde de cursos e treinamentos, tem cursos maravilhosos aí dentro, tem um curso, inclusive, de gestão em práticas integrativas, um curso que tem vídeo, tem testezinho, tem coisa interativa para responder, tem até quadrinhos, assim, história em quadrinhos, contando casos. Então, eu já fiz esse curso, tem curso em introdução à fitoterapia e plantas medicinais, curso em introdução à antroposofia, tem vários cursos ali que também podem mostrar para os gestores que a equipe pode fazer para também sensibilizar a equipe, né, para essas práticas, porque muitos não têm conhecimento, eu já dei palestra ali na UBS Santa Cecília e as pessoas lá da equipe não conheciam, queriam fazer um orto medicinal, eu disse, mas quem que é o responsável que tem conhecimento de plantas medicinais que vai coordenar isso? Não, não, como é que é que fala? Os idosos vão plantar, eles mesmos vão tomar. Imagina a farmacêutica que a mãe ficou com o olhão regalado, já dei a palestra, já direcionei para uso, como é que é, uso racional de plantas medicinais para mostrar que pode interagir, mas a planta que não pode interagir com o antipertensivo, com o hipoglicemiante, tantos outros medicamentos que os idosos costumam usar, tá? Outras fontes de informação para vocês fazerem bem fundamentado esse projeto de vocês, é o site esse do Ministério da Saúde, que tem a página de práticas integrativas, ali tem toda uma explicação das práticas, tem o link para clicar e ver a descrição de cada prática das 29, o que que é cada uma delas, tem várias entradas para outras páginas também relacionadas, tá? A gente tem o glossário de PIX também, que é um documento que dá para baixar também em PDF, que ele fala das práticas integrativas, o conceito de cada prática, então se tu quer ver o que que é terapia floral, tem lá a descrição, tá? O que que é o que que é termalismo social, como assim? Vai lá, que tá escrito lá, tipo um dicionário, tá? Tem um material maravilhoso produzido pela Fiocruz durante a pandemia, que é o uso de práticas integrativas no COVID-19, né? É uma parceria, é uma, do Observatório de PIX, né? Que é ligado a Fiocruz e a UFRJ, e lá já tem publicações, parece que tinha mais uma, achei que não era só três, achei que ela já tinha quatro, mas quando eu entrei hoje, tava essas. Então tem de terapia comunitária, tem sobre aromaterapia e terapia floral durante a pandemia, então também é um argumento pra vocês usarem, ah, muitos profissionais daqui da unidade estão muito nervosos e estão tendo atestado médico de saúde, estão ficando afastados por causa do estresse. Ah, quem sabe a gente podia fazer um projeto, depois vocês vão ver, a colega vai contar, um projeto pros usuários, pros servidores, pra atender, que nem naquele do hospital lá da UFMG, né? Ou também, quantas pessoas chegam pelo nervosismo e tá aumentando o uso de medicamentos controlados, né? E vocês podem ter aqui argumentos também pra implementação disso, talvez seja a hora, né, da gente entrar com isso, porque inclusive o Conselho Nacional de Saúde, como é que fala? Recomendou que se usasse práticas integrativas durante a pandemia por causa das questões de ansiedade, depressão, que as pessoas estão muito nervosas. E aí aumenta também a ida às unidades de saúde, né? A pessoa vai lá, tá com pânico, ai, tô faltando ar, acho que eu tô com Covid, não sei o quê, já tem que fazer teste, já tem que deixar minha observação e não sei o quê, quando vira só um ataque de pânico, só. Muito simples, só. Tá? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, gente, várias notas técnicas produzidas pela SES, coordenação de uma farmacêutica, da Silvia Zermansky, que começou esse trabalho em 2017, e tem, então, as orientações para inserção das PICs na rede de atenção em saúde, tem a nota técnica de saúde mental, que saiu em 2018, então, a número um de 2017 é a primeira, que fala das PICs em geral, para a gente ter um argumento para convencer o gestor, a segunda que saiu foi em 2018 da saúde mental, tem a de terapia floral, que também eu participei, o Alexandre também do conselho, a gente foi representando, eu, a comissão de PICs, na época era a comissão, e ele, o conselho, né, e a gente ajudou nessa elaboração, éramos dois, três, quatro, eram cinco farmacêuticos, e uma que era bacharel em direito, que era terapeuta floral, representando uma outra instituição, mas, então, foi uma área que teve a ação, assim, bem de perto dos farmacêuticos, a gente pensou em várias coisas, assim, bem com o olho do farmacêutico, tanto o que atende, quanto aquele que tem que comprar os insumos, por exemplo, tá? Aqui a gente, então, no dia que finalizou as nossas reuniões, que eram uma vez por mês, e o que vocês vão achar nessas notas técnicas? Eu botei aqui da nota técnica que eu participei, mas as outras também têm esses itens, então, aqui fala como implementar a infraestrutura necessária para cada PIC, o acesso à terapia floral, e número dois, o que que era? Não sei, perdi no meio do caminho, o item. O financiamento, né, qual que vocês podem usar, como fazer o registro dessas atividades, o monitoramento e avaliação, e tem referências bibliográficas que vocês também podem utilizar nos projetos de vocês, tem várias, tá? Inclusive, esse de terapia floral tem um apêndice que fala dos sistemas de florais, também, para as pessoas poderem argumentar com os gestores. Tem também a nota técnica de biodança, de yoga, de medicina tradicional chinesa, práticas corporais, de homeopatia, também, a gente teve participação da Fátima e da Lívia, que são do GTT, também, teve vários outros farmacêuticos, a Melani, que foi minha aluna, a Silvana e a Silvia, que era a coordenadora. Tem a nota técnica de, tá? Olha que interessante isso, no apoio à cessação do tabagismo utilizando o PIX. Gente, vocês podem fazer projetos específicos de uma coisa que seja muito, tenha muita prevalência no município de vocês. Se tem muita internação, tem muito atendimento por causa de problemas respiratórios, vocês podem fazer um projeto de atendimento no inverno com pessoas com problemas respiratórios, tabagismo, para grávidas, atendimento para dor, a pessoa, às vezes, não pode tomar um medicamento ou toma um medicamento e não cessa sua dor na coluna, né, vocês podem botar acupuntura para grávidas, vocês podem fazer dependendo do que tem mais demanda no município de vocês. Reiki para grávidas, isso seria muito legal, né, ó, aqui também tem uma nota técnica de reiki, tem também de fitoterapia, de terapia comunitária integrativa, então tem vários, gente, a gente tem aí, ó, tudo mastigadinho, é só pegar ali e montar, o que que a gente tem, olhem nisso para vocês terem ideia, o que que eu preciso se eu quiser botar fitoterapia, o que que eu preciso se eu quiser botar reiki, ali vai ter uma noção para vocês pensarem por onde começar, tá, além disso, se vocês entrarem aqui nessa página da atenção básica do Rio Grande do Sul, tem vários outros documentos lá embaixo, aqui fala da política estadual de PIX, embaixo tem vários links que tem as orientações técnicas, essas que eu falei, e tem mais outras legislações relacionadas e só clicar que vai para o documento, tá, então vou dar uns exemplos, tá, se eu quero botar plantas medicinais no meu município, eu tenho a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, eu particularmente, Janaína, acho difícil implementar plantas medicinais, porque eu acho que tem que, sei lá, validar um fornecedor de planta, identificação botânica, ai, não sei, eu acho difícil, eu acho mais fácil fazer fitoterápico, mas quem quiser fazer, tem aonde procurar, olha só, aqui tem um manual de cultivo de plantas medicinais, se alguém quiser fazer um orto no município, é bom porque também as pessoas participam, se sentem integrantes daquilo, eles vão lá molhar as plantas, gente, catar os capim, eles fazem os roteiros, ao dia, nas terças-feiras vai o grupo tal, nas quintas-feiras vai o grupo tal, tá, isso é legal também da comunidade participar. Aqui tem uma cartilha que eu recebi hoje, isso botei aqui, da URGS, de orientação para o cultivo, colheita e armazenamento de plantas medicinais, aqui, olha que legal, quem participou, agronomia, farmácia, odontologia e psicologia, da elaboração dessa cartilha, e é linda, com as mais bonitinhas. Tem a cartilha de plantas medicinais também para o alívio de sintomas respiratórios, olha que legal, também feito pelas mesmas pessoas, aqui uma cartilha para o plantio de pequenos jardins urbanos, e aqui uma outra cartilha que é plantas medicinais nativas de uso popular no Rio Grande do Sul. Então, o material tem, é só pesquisar, peguem exemplos de cases de sucesso e vão atrás. Eu já acho mais fácil, eu, Janaine, implementar fitoterápico, porque fitoterápico é um produto já pronto, fechado, uma forma farmacêutica definida, mais fácil de fazer licitação, eu acho mais fácil, tá, mas vocês podem achar mais fácil fazer um orto, de repente, tá, aí lá dentro da política das plantas medicinais, tem ali as legislações que vocês podem consultar sobre farmácia viva, sobre essas coisas mais específicas, tá, a gente tem também, então, um caso de fitoterapia, a gente pode utilizar o formulário de fitoterápicos. Jana, faltou um microfone. Quando eu estava falando de fitoterapia, ele que faz, é a vontade dele, ele se governa. Então, peraí. Sai, rapazinha. Aqui, aqui, pode, é a parte que eu parei, ou eu parei aqui? De falar. antes. Bom, o que eu falei, aqui? Você estava falando da farmácia viva, que pode ter a farmácia viva, opção. Tá, então, lá, naquela política nacional de plantas medicinais e fitoterapia, tem ali, tem as legislações relacionadas, inclusive, legislação específica de hortos e farmácia viva. Tá? Pra mim, é mais fácil, eu acho, mais fácil implementar a fitoterapia, porque é um produto farmacêutico, com forma farmacêutica definida, mais fácil de fazer licitação, de adquirir, de distribuir, eu acho mais fácil, mas, tem gente que quer esse desafio aí, nós temos municípios no Rio Grande do Sul que tem plantas medicinais, mas, se for fitoterapia, o que vocês quiserem implementar, tem aqui o formulário de fitoterapia da farmacopéia brasileira, que tem sobre várias fórmulas de fitoterapia, ali tem pomada, gel, tintura, creme, xarope, fórmulas já definidas, aqui tem monografias de vários fitoterapicos no memento fitoterapico da farmacopéia brasileira, porque tu vai chegar para o município e vai dizer, eu quero botar botar fitoterapico, mas que planta que tu quer colocar que tenha disponível? Pois é, eu tenho que partir de algum lugar, e esse tipo de material pode orientar vocês de quais serão as mais interessantes para vocês botarem no município, tá? A Rename também, né, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais traz 12 fitoterápicos, então esse é um argumento para poder fazer uma licitação, fazer uma compra, né, e tem também os medicamentos homeopáticos, todos eles conforme a farmacopéia homeopática brasileira da terceira edição. Se vocês querem também colocar homeopatia no município, formular homeopático da farmacopéia brasileira, também pode servir de base, e a farmacopéia homeopática brasileira. A gente tem que botar artigos e mostrar, apresentar o seminário, sei lá, para o gestor e mostrar argumentos, né, de cases de sucesso. Então, aqui, no Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o Cabe Sim, tem bastante material de práticas integrativas, de conhecimento nessa área, tem até os relatórios de evidência, mostrando, fazendo, assim, tipo uma meta-análise, meta-análise, é, é isso que eu queria dizer, de várias produções científicas em cada prática integrativa, tem estudos e mapas fundamentados com evidências científicas para medicina tradicional complementar integrativa, né, tem visão integrativa do ser humano, tem várias coisas consideradas aqui nesse material, também vocês podem entrar. Ó, tem, a luz da ciência, as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, chantala, foco nas evidências científicas para a saúde da criança, chantala é uma coisa legal, se vocês têm uma unidade básica de saúde que recebe muito bebê, vocês podem ensinar as mães a fazer chantala, né, ó, efeito das plantas medicinais na cicatrização de feridas, auriculoterapia sobre a ótica da ciência, então tem muito material aqui que vocês também podem usar para sensibilizar a equipe e a gestão. Aqui, então, olha que interessante, consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa conta com uma rede de mais de 500 pesquisadores, provenientes de mais de 60 universidades públicas e privadas de todo o Brasil, trabalhando em parceria com instituições internacionais de pesquisa para ampliar, divulgar e tornar mais acessível a sistematização de evidências científicas, além de promover os estudos colaborativos, multicêntricos, capacitação em metodologias de pesquisa, estratégias de intercâmbios e articulações entre pesquisadores e grupos de pesquisa na área. O diretor é o Ricardo Gelman, que é um médico antroposófico, que inclusive a gente conhece aqui o pessoal do GT, né, ele vem para cá às vezes que ele é ele é genro do Luiz Fernando Veríssimo. Então, ele sempre vem para cá pro Rio Grande do Sul às vezes da palestra. E aqui, gente, esse consórcio acadêmico, inclusive, agora a gente tem o Labese aqui no Rio Grande do Sul, que é o laboratório de ensino em saúde integrativa, que pertence a Unisinos, ligado ao PPG Enfermagem, que eu faço parte também do Labese, desse laboratório, e que está promovendo, que faz parte do consórcio acadêmico nacional, a gente tem o consórcio acadêmico região sul, que faz parte de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e tem o Labese, agora, esse segundo Sul PIX, que é um evento, o Encontro Regional Sul de PIX, que vai ter gratuito online, ele está sendo promovido pela Santa Catarina, o primeiro Sul PIX foi promovido para o Rio Grande do Sul, provavelmente o terceiro vai ser promovido por Paraná. Então, aqui, esse tema desse ano é ciência, cultura e sensibilidade para o fortalecimento do SUS. É importante também vocês participarem desse evento, o Marcelo está na organização também, o Marcelo, que é conselheiro aí, também faz parte do Labese. Então, a gente está aí nessa divulgação. Já é oito e cinco, só para você ver. Então, aqui também tem, ó, gente, Cochrane, que também é Cochrane, sei lá como é que fala, também tem evidências científicas confiáveis, aqui tem essa Biblioteca Virtual em Saúde, que também é só de práticas integrativas, vários estudos aqui dentro, tem acesso para a Biblioteca Cochrane, sei lá mais se fala isso, ali dentro, tem aqui também artigos que vocês podem entrar, e o Conselho de Farmácia tem esse convênio, né, de capacitação, e tem um curso em PICS, que é o meu curso de formação em terapia floral, que quem é regularizado pelo Conselho do Rio Grande do Sul tem 20% de desconto, também é uma oportunidade de capacitação para os municípios aí que tenham profissionais que queiram se capacitar em terapia floral. floral, tá? E também quero convidar para finalizar para essa jornada que eu vou fazer de terapia floral gratuita através do meu YouTube, para começar amanhã, que só que tem que se inscrever, tá? Dá para entrar lá no meu site janainrmartins.com.br barra jornada e se inscrevam que vocês vão ganhar o e-book também, depois que a jornada acabar, eu também mando o e-book. Tá? Que nós vamos falar sobre as questões do uso de terapia floral na pandemia, sobre insônia, depressão, ansiedade, medos, para falar sobre isso. Tá bom? Então, Vida Longa Speaks, muito obrigada. Aqui tem meus contatos, tá, gente? Quem quiser pedir algum material ou entrar em contato por algum motivo. E eu gostaria de chamar agora a Clara, que vai contar sobre um projeto que ela fez na UBS, na UPA, que ela trabalha, um projeto de práticas integrativas para os... Vocês vão saber, vocês vão ver aí que a aula está lá. Deixa eu voltar onde é que eu estou. Estou aqui. Então, cadê a Clara? Está presenta. Cadê? Estão me ouvindo? Sim, vou desligar aqui o meu. Beijo. Tá. Beijo. Jana, obrigada pelo convite, então, para falar sobre o projeto. Para mim, sempre é uma honra falar dele, eu tenho bastante orgulho desse projeto, que foi feito. Bom, mas para adiantar, quero dizer que todas essas dicas que a Jana deu aí ao longo da apresentação, eu utilizei para argumentar e para escrever. Então, Jana, foi muito importante para você divulgar essas bibliografias, enfim, que hoje em dia está bem rico, então é só realmente ter a fonte correta para poder fazer o projeto e ter uma argumentação boa para os nossos gestores. Então, eu vou tentar ser bem em prática e objetiva, como uma boa capricorniana, para explicar aqui o projeto, já que a gente tem pouco tempo. Então, assim, eu sou farmacêutica numa unidade de pronto atendimento aqui em Porto Alegre e eu iniciei o meu trabalho lá junto com a pandemia. Então, eu já cheguei num cenário onde eu via meus colegas de trabalho extremamente ansiosos, deprimidos, cansados com a jornada de trabalho, relatando medo da pandemia, enfim, e eu fui percebendo essa demanda que eles precisavam de alguma assistência para poder, enfim, ter uma qualidade de vida melhor no ambiente de trabalho. Como eu sou reikiana e terapeuta floral, fiz o curso com a Jana, eu tive a ideia de fazer, então, esse projeto para ofertar práticas integrativas e complementares para os colaboradores ali da unidade de pronto atendimento que eu trabalho. Então, assim nasceu o projeto que se chama PIC na UPA, né, esse projeto eu tive o apoio tanto da minha gestão farmacêutica, né, a minha responsável técnica, quanto do GTT PIC, que eu faço parte, tive apoio de alguns médicos, então, eu fui divulgando a ideia ali na UPA, né, para ver se as pessoas apoiavam e se elas iriam realmente procurar esse tipo de serviço e eu vi uma resposta bastante boa, né, para essa ideia. Então, a partir disso, eu escrevi, né, o projeto, assim como a Jana deu todas as dicas, eu escrevi esse projeto baseado naquilo como ela deu a dica, né, então, quais eram os meus recursos. Então, eu poderia ofertar aquilo que eu tenho domínio, que é reikiano, né, eu ofertei reiki, terapia floral e aromaterapia, porque eu dou uma estudadinha em aromaterapia. Então, foram essas três piques que eu pensei em ofertar aos colaboradores ali da UPA que eu trabalho, né, claro que eu sozinha não ia conseguir, então, eu consegui algumas pessoas que são voluntárias, né, que serão voluntárias, ainda é um projeto, tá, gente? mas vai ser um case de sucesso ainda, então, eu consegui alguns voluntários, tá, que vão me ajudar na questão do reiki, principalmente, então, eu fiz esse projeto de uma maneira bem geral, tanto que o nome dele é Pix na UPA, né, porque eu gostaria que esse projeto pudesse ser compartilhado com qualquer unidade de pronto atendimento do Brasil que queira implementar em suas unidades, né, então, no caso, na minha, eu vou ofertar aquilo que eu tenho recursos, que é reiki, aromaterapia e terapia floral. Se uma outra unidade de pronto atendimento puder ofertar outras Pix, ele vai poder pegar como modelo o meu projeto e implementar as suas Pix. Então, eu gostaria muito que, assim que ele for aprovado, assim que eu conseguir realmente divulgar que ele está sendo feito, eu vou querer compartilhar esse projeto, né, para que outras unidades possam pegar esse projeto que está pronto, é um modelo, né, e poder implementar nas suas unidades. Atualmente, ele está, então, passando por aprovação da gestão, né, então, acho que tem alguns ajustes para ser feito, até alguns problemas que a Jana citou, do tipo, ah, como é que eu vou ofertar a terapia floral, sendo que eu não tenho como dar para as pessoas, né, o floral, eu não vou manipular ele, as pessoas têm que adquirir, comprar. Então, uma das coisas que a gente está vendo é isso, farmácias que tenham uma parceria conosco, mas, pelo que eu já andei divulgando o projeto, né, aos colaboradores, eles falaram que eles pagariam, assim como a Jana falou, ah, 20 reais, será que a pessoa pode adquirir o floral por 20 reais? E as pessoas disseram que sim, que elas iriam adquirir, né, então, a princípio, esse projeto, ele é para os colaboradores, equipes de apoio, terceirizados, dessa unidade de pronto-atendimento, aqui em Porto Alegre, mas, acho que gostaria depois, com o passar do tempo, que seja ofertado também aos pacientes que fazem uso ali dessa unidade. Eu acho que é isso, tentei ser bem resumida, né, mas eu espero que daqui a pouco eu possa divulgar os quatro eventos, que eu sou um case de sucesso também, porque eu quero muito, muito fazer esse projeto funcionar, eu tenho certeza que vai beneficiar muito as pessoas que trabalham ali, com meus colegas, e eu tenho certeza que pode ser um modelo para várias unidades aí implementarem nos seus municípios. É isso. Obrigada, Clara, adorei. E eu chamo a Lívia, que também é do GTT, para ela comentar um pouquinho para a gente sobre a farmácia municipal da homeopática, daqui de Porto Alegre, que ela participou da implementação, da criação dessa farmácia homeopática. Com a palavra, Lívia. Boa noite a todos, eu agora, atualmente, estou aposentada, né, desde 2014, agora são só voluntárias, em diversos projetos. Então, eu vou ter que fazer um pequeno histórico para depois chegar na farmácia homeopática, tá? Então, o início do primeiro atendimento ambulatarial em homeopatia no Brasil foi em 1985, no Rio de Janeiro, num posto do Inamps. Esse posto ainda existe lá, atendendo, porque o Rio de Janeiro tem mais ou menos umas 20 unidades de saúde com PICS. E, em 1986, o primeiro atendimento do Núcleo de Atendimento Homeopático em Porto Alegre foi na Galeria Malcom, com a doutora Lívia Miranda, que ela era do Ministério da Saúde. E, em 1988, a Subcomissão de Homeopatia do Ministério da Saúde fez a normatização da fitohomeopatia à acupuntura, que é a CIPLAN, né? Que foi em 1988. Essa CIPLAN, ela normativa o atendimento da homeopatia. Por exemplo, a primeira consulta é uma hora e os retornos é 30 minutos. Isso aí dá muito problema nas unidades sanitárias, porque os médicos alopatas não aceitam. Eles acham que tem que atender aos 15, 20 minutos. Então, isso aí dá muita polêmica. Por isso que tem que citar essa CIPLAN quando for implementar a homeopatia no serviço, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, todos os postos de saúde de Porto Alegre pertenciam à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de Saúde e Meio Ambiente na época, né? Em 1988. Então, como já existia dois ou três médicos que já estavam com especialização e essa médica que já atendia na Galeria Malcom, que era mais a geriatria, então, os médicos, que eu vou dizer a composição dessa Comissão Interestadual de Homeopatia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e foi instituído pela Resolução Número 7 e, na época, o secretário da Saúde era o Fernando Ferrari e o governador Pedro Simo. Então, a gente foi lá, essa comissão, falar para instituir, né? A homeopatia com cultura. Daí, ele instituiu essa comissão, que era a doutora Ângela Vieira, homeopata, lembram do doutor Sérgio Lambi, farmacêutico, professor da URGS, a professora Zilamar, o professor Oli Lobato da URGS, o doutor Érico Dornelis, homeopata do Conceição e, no Departamento de Saúde Pública da Secretaria Estadual, as doutoras Ângela Exel e Beatriz Oliveira. A doutora Ângela Exel e Beatriz Oliveira se aposentaram há dois anos. Então, atualmente, quando iniciou o serviço, nós tínhamos cinco médicos homeopatas e dois acupunturistas. Então, em 1991, foi o início do funcionamento da farmácia homeopática, do modelo, porque eu trabalhava no modelo fazia uns oito anos, mas eu trabalhava em outro setor, que era o setor de anatomia e citopatologia homeopática, porque quando eu me formei em Santa Maria, eu fiz farmácia e bioquímica, e fui para o Rio, fiz dois anos em citologia clínica. Daí, quando foram colocar esse ambulatório de homeopatia, eles sabiam que eu era farmacêutica, e eu já estava nessa época, em 86, 88, fazendo o curso de homeopatia em Curitiba, porque na época que eu fiz a farmácia em Santa Maria, não tinha a homeopatia, agora já tem, né? Então, eu estava fazendo esse curso e eles vieram falar comigo, os médicos homeopatas, se eu não queria colocar organizar a farmácia homeopática no próprio Centro de Saúde Modelo. Daí, a gente foi falar com o secretário, ele concordou, daí, só que começou uma briga, porque eu pertencia a um setor e o meu chefe coordenador não queria que eu saísse, porque eu fazia até os corantes lá dentro, desde as lâminas que eu lia, porque lá a gente recebia as lâminas patológicas de todo Rio Grande do Sul. Daí, foi uma briga, porque o ambulatório começou a funcionar em 89 e apenas em 1991 que iniciou a farmácia quando eu fui deliberada lá para trabalhar na farmácia. Daí, os medicamentos homeopáticos e o fornecimento, né? Eles tinham um problema, aí, como o doutor Sérgio Lame pertencia à comissão de farmácias do conselho regional, eu não sei se ele era vice-presidente naquela época, mas existia uma comissão de farmácias, né, no conselho. Ele chamou, então, seis farmácias, né, para fornecer os medicamentos homeopáticos por seis meses. Era um tipo de um convênio, né? Então, eles forneceram medicamentos de sete de abril a sete de setembro de 89, um termo de cooperação do decreto-lei 2386, artigo 22, inciso 4, que dispensa de licitação em caráter emergencial. Daí foi como se conseguiu as matrizes. Então, as farmácias conveniadas na época era a Vanderlã, a bela dona da nossa colega Fátima, a Cantares, a Vitalis, a Homeoderme e a Calêndula, né? Então, e a fonte de recursos na época era do Inampes em convênio com a Secretaria Estadual. E após o término desse convênio, as farmácias foram ser as matrizes para iniciar o estoque e o atendimento da farmácia homeopática modelo com 591 matrizes. E, então, de 1991 a 1996 havia compra regular dessas matrizes homeopáticas, porque a gente pertencia a todos os postos de Porto Alegre, era apenas 20 postos era municipal. E daí, quando passou a ser plena, a gestão plena, a Secretaria Municipal do Porto Alegre, assumiu quase 120 postos. Então, eles alegavam que não sobrava dinheiro para comprar matrizes. Então, a partir de 96, com a implantação do SUS, que começou o problema de compra de matrizes. ou a gente conseguia por doação dos laboratórios, os dois que tem em São Paulo, ou se fazia uma vaquinha entre os médicos, ou então, se, porque naquela época não existia coordenação de farmácia, né? Então, a gente tinha que apelar para os... Oi, Lívia. ...e um dinheirinho... Pensa, mais dois minutos. Tá, tá, já estou terminando. A gente conseguia as matrizes, e até hoje, por exemplo, tem apenas um médico atendendo, e a farmácia só atende às quintas-feiras, por falta de matrizes. Então, está difícil porque os dois laboratórios industriais não entram em licitação da prefeitura. Eu sei que tem verba, porque existe já a remunha municipal, nossa, de fitoterápicas de homeopatia, mas está difícil conseguir a compra dessas matrizes. Então, quando implantar, já tem que verificar a verba para a compra dessas matrizes, né? Era mais ou menos isso que... Obrigada, Lívia. Tá certo. Muito bom saber todos esses... Como que as coisas começam com uma ideia de alguém, né? E quando a gente quer, ela, inclusive, foi transferida do setor dela para poder realizar isso. Então, às vezes, tem um colega que é homeopata, que está num outro setor, e ele poderia ser utilizado para atuar nessa área. Como fizeram em Porto Alegre, depois que a Lívia saiu, colocaram um colega que era de um outro lugar, porque ele tinha capacitação e homeopatia e podia tocar na farmácia. Então, muito obrigada, Lívia. Agora, a Fabiana vai falar sobre um case de sucesso em igrejinha. Com a palavra, Fabiana Rázia. Gente, eu vou correr um pouquinho, porque, se não, está tudo certo, estão ouvindo, qualquer coisa, me chamem, tá? Não estou vendo nem ouvindo vocês. Vou correr um pouquinho para dar tempo, para não ficar muito cansativo. Nem vou passar o meu mini currículo aí. A única coisa que eu estou fazendo agora é mestrado, que foi por acaso. Minha colega Rebeca, é outra farmacêutica da prefeitura, ela veio trabalhar com a gente em 2014, ela veio com um doutorado, e me induziu a fazer mestrado. Então, caí nessa onda, mas estou adorando. Depois, igreja em uma cidade pequena, no Vale do Paranhana, na Encosta Serra, fica a 30 quilômetros de Gramado, 35, 82 de Porto Alegre. Atualmente, a nossa população é 37 mil habitantes, pertencemos à primeira coordenadoria, tá? É a gestão plena de atenção básica, temos 13 unidades básicas de saúde, dessas 13, oito são ESF, e quatro têm saúde bucal, temos um CAPS, um hospital filantrópico, e agora, no momento, tem uma unidade de monitoramento e triagem de COVID, tá? Nós só atendemos na farmácia, nós temos a nossa farmácia centralizada, a gente só atende receitas do SUS, e o pacientes que têm cadastro no nosso sistema de gestão, o GEMOS, que é a Secretaria de Saúde toda informatizada, sendo atendido ali o prontuário médico que está ali, é acolhimento, atendimento de enfermagem, todos os atendimentos são por ali. A nossa farmácia, ela tem três setores. Aqui é a fachada dela, o paciente entra, como está escuro ali, tem a porta de vidro. Não está aparecendo os teus slides, está aparecendo só a tua tela inicial. Ah, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar. Voltou? Sim, tenta passar para ver se passa. Espera aí. Não está passando. Fabi, eu acho que tu tem que botar em modo apresentação. Tá, espera aí. Eu acho que agora eu tirei ela. Só um pouquinho, deixa eu tirar ela e voltar. Eu vou parar essa apresentação e vou colocar de novo. Foi? Tá abrindo. Tá abrindo? Abriu. Abriu? Tá a tela cheia? Não, não está a tela cheia. Mas passa para frente para ver se ele vai trocar de tela. Tenta passar. não. Foi? Tá indo. Aham. Tá. Agora está a tela. Tá. Aqui é a fachada, a entrada da nossa farmácia. A gente está num prédio de 400 metros quadrados, mais ou menos. Aqui é o traslado da prefeitura, que em cima é nosso, é um depósito que a gente tem da farmácia e dentro da farmácia a gente tem almoço alifado farmácia de dispensação e farmácia de manipulação. Então o paciente vai acessar por aqui, essa porta aqui, essa porta de vidro aqui e aqui a gente atende então, tem quatro guichês atendendo, tem quatro profissionais das oito da manhã às oito da noite no guichê e do lado de cá e do lado de cá apareceu na foto a gente tem um atendimento da UDM e do AME e oxigênio tudo com a gente ali. Aí aqui é só uma parte eu acho que é do atendimento, né? o atendimento os guichês de atendimento essa foto eu tirei hoje de manhã tudo isso aqui são medicamentos manipulados que estão prontos para entregar para a população e a gente tem o pedido é tudo automatizado é feito o pedido pelo sistema GEMOS nossos rótulos saem nesse formato e a gente então faz somos a única farmácia manipulação acredito eu do estado do Rio Grande do Sul que tem certidão de regularidade que tem alvará de vigilância sanitária e hoje nosso prazo está esse o paciente veio hoje dia 17 encomendar e é para ficar pronto para nós para vir para frente dia 23 e ele veio buscar a partir do dia 24 mais ou menos é uma é quase 10 dias uma semana uma semana aqui são fotos do laboratório de cápsulas tá nós temos 13 14 funcionários contando com a farmacêutica Rebeca que é doutora está fazendo pós-doutorado na manipulação e a gente produz bom depois eu falo e na na dispensação nós somos 20 funcionários nós somos 34 funcionários no total dentro da farmácia entre 2 homo xarifado 18 na dispensação e 14 na manipulação como é que começou a nossa farmácia começou diferente do de tudo que o que a a Jana falou é o que é certo para quem vai começar hoje mas a nossa começou ao contrário ela começou eu comecei ali em 2001 né mas a história da farmácia eles criaram a farmácia em 98 em 99 em julho de 99 eles inauguraram e a farmácia funcionava como uma indústria tinha uma manipulação manipulava os estoques e fazia bloques e não tinha o nome do paciente com a RDC daí veio a RDC 33 lá em abril de 2020 botei errado ali o RDC e ali então eles começaram a fiscalizar aquelas farmácias existia na época mais ou menos umas 40 farmácias na época do governo Brito que ele incentivou bastante tudo era industrial eram panelas industriais batedeira industrial e essas 40 farmácias tinham e quem é mais antigo aqui vai lembrar que a vigilância sanitária aí interditava as farmácias a nossa não chegou a ser interditada em novembro de 2000 a vigilância veio e deu um alto de infração em dezembro eles deram um termo de infração a lei 637 aí não lembro da lei e então a própria gestão era final de gestão e decidiu fechar a farmácia antes dela ser interditada pela vigilância e aí em 2001 a nova gestão mudou partido a nova gestão também tinha a farmácia de manipulação como a menina dos olhos deles eles faziam as políticas baseadas na farmácia de manipulação porque a farmácia estava iniciando no município e aí mantivemos ela fechada eu entrei em março de 2001 ela manteve-se fechada e entrou mais uma farmacêutica eu trabalhava na básica e a minha colega trabalhava na adequação da farmácia de manipulação e ela foi reinaugurada lá em abril de 2002 e desse tempo então teve o concurso entrou mais uma colega farmacêutica a Dani e a gente foi trabalhando junto nas duas coisas a gente se ajudava bastante e o nosso primeiro fitoterápico ele foi em 1999 quando a farmácia abriu era um xarope expectorante com guaco mel de abelhas e agrião elas compravam os extratos e era dessa fórmula então com o tempo hoje a nossa fórmula a gente modificou bastante ela tem extrato fluido de guaco de agrião tintura de própolis e mais o balsam de tolur xarope é excelente faz muito sucesso com os médicos com todo mundo eu não vou falar da a gente foi implantando conforme as portarias as leis as coisas iam aparecendo então lá em 2003 a gente era todo vapor o xarope de guaco e os outros pós-brancos que a gente manipulava mas a gente sempre manipulou desde que a gente reinaugurou receita a receita né o rótulo sai com o nome do paciente o nome do médico a fórmula data de validade tudo de acordo com a RDC hoje é a 67 que substitui a 33 e aí naquele tempo né então a gente tinha e os médicos iam entrando médicos novos a gente tinha uma lista de medicamentos então a gente pensou em eu tomava valeriana e aí tinha em algum lugar eu ouvi eu disse ah vamos inserir valeriana porque tinha uma médica que prescrevia e aí o gestão aceitou e a gente inseriu a valeriana que era um fitoterápico mas não tinha muita demanda né aí depois a gente inseriu um gel com anica com anica calêndula salicilato de metila que era pra ser um relaxante muscular e assim foi indo a cada legislação nova que vinha a cada a cada a cada portaria essa portaria com a lei das PICS veio mais coisas com a política nacional de plantas medicinais fisioterápicos veio mais alguma coisa e assim iam surgindo nomes de medicamentos tá então com a portaria de dois mil e 29 e 82 que revoga 32 e 37 tinha todos esses medicamentos aqui e a gente era incentivada pelos fiscais da vigilância a incluir a inserir na nossa reme na época era chamada de reme né não era não era remume e a gente começou a inserir espinheira santa o guaco a gente já tinha inserimos a alcachofra e a arruíra até hoje a gente não tem a gente tem cascara sagrada em 2019 a gente inseriu o garra do diabo linha de gato a isoflavona de soja a gente tem hoje nós temos coisas que não estão na remume mas que a gente tem em alta demanda como o ginkgo biloba que a gente tem pra tanto porque a gente não tem nenhum medicamento pra labirintite então o ginkgo biloba é um quando o paciente não tem como comprar o labirinho o outro medicamento que o médico vai prescrever eles começam com o nosso ginkgo biloba e a gente fez outras fórmulas como depois eu vou mostrar pra vocês o sucesso mas a aquisição de medicamentos pra manipulação é bem difícil a gente até hoje a gente já tentou várias vezes fazer registro de preços registro de pregão eletrônico não conseguimos fazer porque não tem nenhuma empresa apta a vender a Rebeca se ela tiver aí depois ela pode falar pra nós que a gente está com três fornecedores mais ou menos de matéria-prima que aceitam e tem documentação pra participar da licitação por carta convite por tomada de preços porque as empresas que vendem matéria-prima elas não têm a documentação pra poder vender pra um órgão público então é bem complicado a Rebeca quase morre sofrendo pra poder comprar então geralmente são feitas licitações de estoque pra seis meses ou pra oito meses pra gente nunca entrar em falta né duas vezes por ano quando necessário três porque tem que comprar tudo tem que comprar embalagem tem que comprar matéria-prima tem que tudo então a Rebeca padronizou os extratos os teores dos extratos que a gente compra pra sempre nós garantir o controle de qualidade sempre se é a mesma coisa então a gente compra extrato seco com tanto de a gente exige o laudo no laudo tem que ter tanto de teor de flavonoides de alcaloides e todas essas matérias-primas fitoterápicas que a gente compra elas são da indústria a gente não produz ali no município a gente compra na licitação e as empresas que vendem elas tem que ter a gente se associou a um farmag também e as empresas elas tem que ter uma uma certificação de que o produto deles é bom e nós quando chega pra gente a gente faz o controle de qualidade também elas são empresas certificadas capacitadas pra poder vender aprovadas então a Rebeca fez essa padronização dos teores e a manipulação dos medicamentos é extremamente é somente nós manipulamos medicamentos somente com receita com prescrição médica e odontológica do SUS pode ser de outro município pode ser de outro município não pode ser dos hospitais do SUS de Porto Alegre ou das nossas unidades básicas de saúde mas só pra moradores da igrejinha prescrição do SUS por que a gente não aceita prescrição do farmacêutico do enfermeiro porque a gente ainda não tem protocolo pra que o farmacêutico e o enfermeiro e a própria gestão não quer que outros profissionais ainda prescrevam medicamentos então fica exclusivo do médico o financiamento pra gente comprar é exclusivo da verba própria municipal a gente não até hoje não conseguiu achar na legislação algum mesmo os fitoterápicos que estão incluídos na Rename no elenco básico a gente até hoje não não gasta esse medicamento essa verba pra comprar os fitoterápicos o fitoterápico é comprado só com a a verba própria porque é um valor alto depois eu vou mostrar pra vocês então a gente tem uma remume nessa remume que está desatualizada que a gente está atualizando agora tem 274 apresentações farmacêuticas 64 são manipuladas 41 são fitoterápicos antes no início da farmácia que não tinha não tinha muito fitoterápico não tinha muito não tinha muito a gente manipulava os pós-brancos também a gente manipulava simvastatina nalapril até hoje a gente manipula quando está em falta o industrializado na básica a gente tem a reservinha pra manipular pra não faltar e no começo a gente manipulava isso né e aí foi indo e a gente foi inserindo os fitoterápicos hoje na nossa remume então a gente tem um minimimento de pó ao cachorro sofra a fórmula dela a indicação a posologia pra que que é e o importante assim todos os médicos que vêm trabalhar aqui em igrejinha eles passam primeiro por um treinamento com o diretor clínico depois eles passam com a enfermeira porque elas explicam todas todo o treinamento num sistema informatizado de prontuário de contendimento é tudo informatizado e depois eles vêm pra farmácia e aí a gente apresenta toda a farmácia pra eles apresenta as fórmulas apresenta os resultados e eles saem dali querendo prescrever fitoterápicos bem bem interessante além disso hoje eu só preparei sobre fitoterápicos mas o nosso município oferece acupuntura o médico referencia o paciente pra acupuntura então são só com contra referência contra referência ele é encaminhado pra acupuntura e vai lá quando tem vaga elas chamam geralmente elas são atendidas três a quatro pessoas por horário assim por hora elas têm quatro salas é numa unidade básica de saúde só que tem a sala de acupuntura a gente tem shiatsu tinha antes da pandemia yoga numa unidade básica de saúde do interior que era em Serra Grande mas agora depois que veio a pandemia parou né mas isso a gente deixa pra outro assunto então eu e a Rebeca em 2017 a gente disse mas bata saindo muito tá diminuindo porque eu tô na farmácia desde 2001 a Rebeca entrou em 2014 se bata Rebeca como tá a gente antes tinha diazepam de 10mg saia a mesma quantidade de diazepam de 10mg e acho que foi na Rename de 2010 eles tiraram o diazepam de 10mg e deixaram só o de 5mg e aí a gente aproveitou a gente tinha uma reunião de equipe dos gestores da gestão com os responsáveis por cada unidade de saúde pela enfermagem pela farmácia pela assistência social tinha a reunião de equipe e a gente aproveitou pra tentar diminuir esse uso de diazepam 10mg incluir só tirar o diazepam da Rename da Remume e deixar só o diazepam de 5mg e a gente conseguiu fazer isso e pra nossa surpresa os médicos e os pacientes se adaptaram e não aumentou não dobrou a nossa demanda de diazepam de 5mg manteve-se a mesma e daí lá em 2017 eu e a Rebeca começamos a pensar mas está diminuindo está diminuindo a nossa demanda de diazepam ao longo dos anos e aí teve uma outra farmacêutica que entrou em 2013 antes da Rebeca e ela criou umas outras fórmulas que foi a fórmula do composto vegetal calmante e o composto vegetal antivarizes e a gente já tinha a Valeriana de 10 e a Valeriana de 50 e de 100mg cápsulas que a gente manipulava então a Lígia criou aquela fórmula aquelas fórmulas e a gente começou a apresentar nas reuniões com os médicos e tinha uma psiquiatra que ela era adepta a Valeriana disse que já tinha naquela época lá em 2013 vários artigos que comprovaram a eficácia da Valeriana como indutor do sono e ela também falou isso e os outros médicos começaram então a prescrever mais né e a gente também fazia essa divulgação do composto vegetal calmante como um antidepressivo leve uma primeira escolha como antidepressivo leve como um sonífero e os médicos foram abraçando essa ideia e o composto vegetal de varizes ele veio com uma proposta porque nós temos muitos tínhamos muitos usuários na época com essas úlceras varicosas e aí a gente ia promovendo né então o composto calmante a fórmula dele tem Valeriana Mulumbu e Passiflora tudo com os extratos padronizados cada vez que a gente compra a fórmula continua sempre com o mesmo teor o composto vegetal antivarizes tem ginkgo biloba rutina e castanha da Índia e os médicos foram prescreveram aos poucos né com a chegada dos médicos cubanos então deu um boom eles começaram a prescrever e começamos a ver muitos resultados e os outros médicos da rede começaram a ver resultados porque daí os pacientes eles não consultavam sempre com o mesmo médico né eles vinham toda semana todo mês eles vinham quando vencia a receita eles vinham e era outro médico eles não podiam escolher o médico né era o médico que estava ali ai doutora eu quero renovar minha receita ai eu estou tomando esse medicamento aqui esse medicamento é ótimo está me fazendo efeito e eu quero esse e os médicos iam renovando e realmente eles iam observando que estava fazendo efeito e ai eu e a Rebeca escrevemos então um artigo um relato né da pra essa revista do CFF aqui do Conselho Federal de Farmácia as experiências exitosas e eles publicaram a gente nem sonhava que eles iam publicar no outro ano eles publicaram ai a gente se empolgou em 2018 a gente fez uma nova avaliação e e a gente fez a análise estatística e aqui em 2018 a gente viu que foi significativamente que teve um aumento significativo significativamente do composto vegetal calmante em relação ao jazepam e ai então em 2019 a gente escreveu esse projeto no prêmio gestor público e nós vencemos o prêmio gestor público com esse projeto onde a gente mostrou então a a demanda de diazepam ao longo dos anos o diazepam de 5mg que era o o medicamento que a gente tinha como indutor do sono né e via para a ansiedade em 2018 aumentou o diazepam e mesmo assim foi considerável a nossa o aumento do composto vegetal calmante em relação ao uso de diazepam e também aumentou muito a população nesse período né então e todos os outros medicamentos aumentaram ao longo dos anos teve uma época que faltou valeriana foi em 2016 faltou por 30 dias a matéria-prima e mesmo assim a gente manteve uma demanda alta também a gente fez a gente pensou assim tá mas não vamos fazer só isso aí porque tá muito pouco né então a gente começou a escrever mais um pouquinho porque a gente tem muita coisa pra contar só que a gente não consegue contar porque a gente não tem tempo né não tem braços pra isso então a gente fez vamos fazer uma análise de custos gestor gosta é de custos é de valor em dinheiro né então a gente pensou assim vamos fazer uma análise de custos da manipulação dos fitoterápicos a gente fez o somatório total dos fitoterápicos manipulados só em 2018 só dos fitoterápicos em cápsulas né que são acho que 7 ou 8 que a gente faz e a gente resolveu comparar os preços o que a gente fez a gente calculou o preço unitário pra nós que custava pra ser manipulado pela farmácia municipal um custo estimado porque a gente não 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 tem como calcular um preço né exato porque nós não visamos lucro né e aí a gente fez o eu cliquei para as gurias as proprietárias das farmácias aqui de greginho de manipulação gurias vou te mandar uma na fórmula as nossas fórmulas queria que você fizesse orçamento do preço unitário de cada item pra nós e elas prontamente ah vamos fazer pra explicar pra que que era né pra gente concorrer a esse emprego e a gente botou na licitação que foi pro pregão eletrônico o pregão eletrônico acho que foi 17 de 2019 os mesmos itens e daí a gente fez então a gente aumentou ampliou aquela tabela que a gente tinha dos totais que a gente manipulava cada mês pra mostrar no gráfico ali vai ficar mais bonitinho e a gente pegou só o total de 2018 esses itens aqui nas fórmulas nas concentrações nossa padrão a gente passou pras outras farmácias e colocou da mesma descrição na licitação e aí a gente pegou então aqui tá o gráfico né pra vocês verem o composto vegetal antivarizes foi lá em cima porque daí os médicos começaram a prescrever pra varizes pra hemorroídas pra circulação nas pernas pra várias outras coisas então ele deu um boom e o composto vegetal calmante também ó azulzinho aqui tá e aí então pra fazer análise de custos a gente pegou então só o total de fitoterápico que a gente gastou que a gente manipulou total de alcachofra de alcáscara de espinheira vigínco todas as apresentações né que a gente isoflavonas que a gente tinha nesse só fitoterápico no ano de 2018 nós fizemos 920 fitoterápicos em cápsula né 921 mil cápsulas e 921 mil e 81 cápsulas aí nós plotamos aqui o nosso preço unitário o custo nosso estimado né pra tipo alcachofra nós manipulamos 52 57 mil cápsulas 57.240 cápsulas a 0,052 centavos e o preço total nesse ano todo custou isso aqui pra prefeitura na licitação esses itens não foi esse item não foi cotado Oi já é quase 10 pras 9 tá dois minutinhos consegue terminar acho que sim cinco a gente cinco é bem interessante o final e aí a gente calculou na licitação o preço por exemplo da cascara sagrada era um real por cápsula e pra nós custava 0,44 centavos comprado se nós fôssemos comprar das manipulações privadas o preço médio era de 50 centavos então ele já ia custar 11 mil reais então o total de cápsulas de 2018 se a gente tivesse comprado das farmácias de manipulação o município teria gasto 600 mil reais se tivesse comprado por licitação só esses quatro itens o município teria gasto 55 mil e nós gastamos 53 mil pra manipular tudo então foi a gente comprovou que nós gastamos menos mas como que a gente calculou esse custo da manipulação no ano de 2017 e no ano de 2018 a gente então pediu pro departamento pessoal lá a gente faz o esses são as despesas com o pessoal da farmácia em 2017 foi gasto 201 mil reais com o pessoal 225 mil com o custeio que é com a aquisição de matérias-primas embalagens não foi investido nada em bem permanente e foi investido 400 reais em capacitações pra nós em 2018 a gente então aumentou o salário aumentou o número de funcionários também foi pra 236 mil de custo com o pessoal custeio 281 mil investimento em meios permanentes foi 23 mil e investimento em capacitações foi 1.400 2019 a gente já tinha feito só até agosto porque era outubro setembro quando a gente já tinha gasto tudo isso então a farmácia de manipulação ela não é barata ela é cara mas assim o que representa esse quadro eu até anotei aqui pra gente pra falar pra vocês esse custo total deixa eu voltar ele representa o custo de toda a manipulação pra tudo o custo anual gasto com a manutenção das atividades de toda a farmácia de manipulação só a parte de manipulação não tem a parte de dispensação aqui porque a gente não tem como totalizar só o que foi gasto com fitoterápico mas mesmo assim comparando o custo total do ano de 2018 que com custei investimento capacitações que a gente gastou 540 o total deu 543.077 reais se o município tivesse que ter comprado aqueles 12 fitoterápicos ele teria gastado 600 mil reais então mesmo assim se saiu mais barato porque é toda é custo com toda a manipulação e não só com os fitoterápicos aí a gente gostou daquela revista a gente escreveu resumos pra ir pro congresso de uso racional de medicamentos mas daí a gente escreveu os resumos e não deixaram a gente ir pra pro congresso porque não tinha verba e tal né normal mas foi publicado ali e a gente então pensou assim que a inserção de fisoterápicos no SUS na farmácia de igrejinha é um trabalho diferenciado é inovador é pioneiro a gente acha que é único no estado que os nossos resultados até aqui eles mostraram melhorias para o atendimento à população é um diminuição de gastos públicos para a gestão pública a manipulação representou e a farmácia municipal de manipulação tem então menor custo para os fisoterápicos do que se a gente tivesse sido comprado mas o nosso trabalho todo ele se dá porque a gestão aceita a gestão quer a gestão nos incentiva e nos apoia e a gente vai lá e diz ah queremos fazer isso a gente vai gastar assim assim assado e aí eles dizem o que que vai isso vai avisar promoção recuperação prevenção de saúde prestação e serviço dos usuários melhora da qualidade de vida então isso né aqui a essa parte aqui da equipe da manipulação estou aqui a Rebeca está aqui com o meu lado aqui a parte da dispensação não está completa essas aqui já são equipes antigas eu não tinha fotos novas de toda a equipe aqui estão os nossos contatos e acho que é isso corri um pouco não era a intenção correr tanto né mas senão vai ficar muito tarde gente e aí e aí Obrigado.